Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Quareway 5 completo com SSD, eu vou estar mostrando a configuração para vocês, antes deixa eu estar mostrando aqui, se você quer um HD portátil externo de 500GB igual a este aqui, comprando o aparelho mais 2.000 ienes você leva ele, eu vou deixar o vídeo da promoção abaixo na descrição, caso tenha interesse, é só dar uma olhadinha no vídeo. Outra coisa também, em todos os computadores eu procuro colocar SSD e eu dou a opção de HD de disco, se você não sabe qual que é a diferença, eu vou deixar um link aí em cima, que deve estar aparecendo agora, mostrando a diferença do HD para o SSD, aí se você tiver dúvida, dá uma olhadinha no vídeo, aí você vai saber a real diferença, então vamos lá para o vídeo do aparelho. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-3210M, 3ª geração, 2.50, 4GB de memória, DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD da Samsung de 128GB, mais gravador de Blu-ray, eu vou dar a opção de troca por HD de disco, eu vou deixar na descrição, caso o cliente tenha interesse, é só ele avisar no ato da compra, se não falar nada, vai conforme a configuração do vídeo. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal, dá uma olhadinha na bateria, aqui a bateria dele também funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, e agora vamos testar a internet. Então vamos lá. Propaganda. Outro vídeo. Olha a rapidez. Aqui a imagem é feia. Então está aí. Bem rapidinho mesmo, graças ao SSD. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Então vamos lá. A parte interna dele está bem conservada. Não tem nenhum detalhe que eu possa estar mostrando aqui. Este não é marca de uso, mas não está nada diferente do vídeo que vocês estão vendo. A parte externa dele também está bem conservada. Tem algumas marcas de uso, mas dá para ver no reflexo. Aqui a gente tem saída de vídeo VGA, entrada de cabo de rede, saída HDMI, USB 3.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0 e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, tem uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.